Vê-se a tona, de a tona, de a tona, de a tona em cima Vê-se a tona, de a tona, de a tona em cima Ela senta, ela senta, ela senta, senta Tu, 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 vai sentar, senta, sentar, sentar Tu, tu, vai sentar, sentar, senta, sentar Tu, tu, vai set up, 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 set up Não pode sentar Alas estão setadas Alas estão setadas Não pode sentar Pensa na 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 P Vai menina seta-eta-eta-eta-eta-eta Pica Transcrição e Legendas Pedro Negri